No ar, sete aeronaves modelo A29 Super Tucano. Acrobacias de tirar o fôlego. Até de cabeça para baixo, os aviões davam show de sincronia. 50 manobras em 35 minutos. Desde 1952, a esquadrilha da fumaça encanta o público no Brasil e pelo mundo afora. Por ano, são 65 apresentações em 20 países. Tem um fator de risco que exige muita experiência do piloto, porque as aeronaves estão muito próximas durante essas manobras. São aproximadamente 2 metros de distância. Então existe uma coordenação, um entrosamento muito grande entre os pilotos para que isso seja feito da maneira mais segura. Claro, isso é treinado ao longo do tempo até que eles possam realizar essas manobras de maneira próxima, como vocês assistem aqui na demonstração. Os aviões da esquadrilha da fumaça são de ataque. Os mesmos usados para a defesa do espaço aéreo nacional. O que é curioso é que na Força Aérea Brasileira, além da esquadrilha da fumaça, outros quatro esquadrões da Força Aérea utilizam esse modelo, o A-29 Super Tucano, principalmente na vigilância das nossas fronteiras e também na formação dos pilotos de caça. É uma aeronave nacional fabricada aqui no Brasil. Os pilotos agradeceram o carinho do público. Pelo terceiro ano consecutivo, a esquadrilha voa no aniversário de Guarujá. A agenda da esquadrilha é muito concorrida, são mais de 5 mil municípios que o tempo todo fica... E nós fizemos o agendamento prévio e uma boa relação com a Força Aérea Brasileira. Presenteamos milhares de moradores, veranistas, turistas que estão visitando a nossa linda Pérola do Atlântico. Foi muito da hora. É, eu não sei como eles conseguem fazer isso. Dá uma vontade de sentir qual é a sensação de estar lá em cima, né? De ver a altura aqui embaixo, deve ser bem demais.